Bom pessoal, estamos aqui com as nossas amostras, porém agora estamos também com um meio de cultura a 1030, aproximadamente 100 gramas por cada tubo. O que eu vou fazer? Eu vou testar a fermentabilidade disso, quero ver se ele cria CO2, e como o mostro está a 1030 gramas, também posso ver se ele cria o álcool, o que eu vou fazer também para ver se ele cria o CO2. Vou misturar a amostra no tubo maior, colocar uma bexiguinha e vou acompanhar qual que está maior, qual vai acabar ficando maior, então vamos começar aqui. Vamos ver se vai dar certo né pessoal, não foi feito, vamos pular assim. Pessoal estamos aqui com as 7 amostras, agora vou monitorar de 6 em 6, 8 em 8 horas para ver se não está ocorrendo algum vazamento e vamos ver o que vai gerar né, lembrando que já dei uma boa chacoalhada em todas, então vamos ver. Essa aqui é a última, não dá para ver né, essa aqui eu realmente gostei dela, dá um aroma de vinho, sei lá. Vamos lá então pessoal, até mais. Eu já tirei as bexigas, depois de 5 ou 6 dias, não, acho que deu um pouco menos, deu uns 5 dias. Tampei elas novamente, agora eu vou colocar uma foto na tela de dia em dia para vocês verem como foi a progressão, qual deu mais, qual deu menos e o resultado. é, tiveram duas que foi esta e essa daqui, essa daqui ó, e essa daqui, tiveram, eu senti um aroma de fermento que me agradou muito. Já por exemplo nesta, eu senti o cheiro de esmalte, mas como eu conversei com um grande amigo Bojack, é, vai que o que tem aqui dentro não se comportava tão bem na temperatura que estava né, que foi em torno de 25 graus. Então eu vou pegar essas que eu não gostei, que eu achei o aroma muito forte, eu vou refazer elas em uma temperatura mais baixa. Mas antes de fazer isso, eu vou colocar todas elas em uma geladeira a 0 graus, para ver a respeito da floculação dela e a clarificação, como se comportam também. Mas as que eu mais gostei até então foi esta, que eu não sei qual que é, perdi no meio do caminho e essa que eu também perdi no meio do caminho de onde ela veio. É, vamos fazer esses testes pessoal, então vamos primeiro clarificar isso, para ver como que vai ser e depois vamos analisar a floculação, depois vamos repassar por uma placa novamente, para tentar purificar mais ainda as que nós mais gostarmos, vamos tentar fazer um pequeno almoço de uma cervejinha, para ver como vai se sair e vamos indo, vamos continuar fazendo isso aí pessoal, vai ser um processo um pouco demorado, mas eu acho que a gente tem um potencial para chegar lá. Muito obrigado. Fiz uma análise microscópica de 4, primeiro eu peguei pelo aroma, tinha 7 no começo, eu selecionei 4 pelo aroma, também pela formação do CO2, pela floculação, aí dessas 4 eu coloquei todas elas no microscópio, então enquanto eu estou falando agora vocês vão ver as imagens delas no microscópio, a 1, a 2, a 3 e a 4. E agora, no toqueiro, eu vou tentar purificar cada cultura que tem aqui dentro, deixar em algo mais puro, eu estou usando um DMA novo junto do lagar que o mestre aqui não me enviou de Minas Gerais para testar, a placa PET eu coloquei lá no forno durante uma hora, quando eu vi ela estava um pouco suja, mas acredito que não vai atrapalhar, vamos ver, se atrapalhar eu faço de novo, deixa eu pegar aqui o meu loop, beleza, vou resfriar e vou pegar do tubo 1 aqui e vou passar para esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Fala pessoal, aqui é o Eric. Pronto pessoal, fiz isso para uma, agora vou fazer para todas e já já voltamos com o resultado daqui 3 dias. Aqui estamos com a parte que estou tentando purificar mais esses meios e já vou começar pelo meio 2 que eu vou ter que refazer porque infelizmente, deixa eu achar aqui, criou um certo mofo. Pode ver que criou cabelo né? Então isso aqui eu vou descartar e refazer. Aqui já vou, vamos para o, como você está pegando fogo aqui ó, está bem clarinho, não dá para enxergar. Vamos para o meio então, 1, vamos começar todo 1. Bem legal né? Vamos selecionar uma aqui por fora já, alguma coluna. E aqui tem algumas que estão mais separadas, vamos esterilizar a nossa loop de inoculação. E aí 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 Vou pular 3 porque a 2 estava suada. E aí O microscópio que eu mais gostei foi A1 Então é isso Já passei aqui A1, A3 e A4 A2 eu vou ter que passar de novo pra placa E... Vamos propagar isso aqui pra ver se aumenta O número e pôr no microscópio pra gente ver novamente Valeu Aqui pessoal estamos com as nossas Tubinhas Que eu passei das placas Petris Passei 3 do 1 Deixa eu ver se eu tô Acho que agora dá pra chegar melhor né E 2 e 4 Caralho Daqui uns 3 Daqui uns 5 dias Ou uma semana Vamos ver no microscópio E vamos escolher um pra fazer Fermentar um mosto Valeu galera Até a próxima etapa Bom pessoal estamos aqui com Com os nossos bichinhos 5 Finalistas Que a gente vai tentar fermentar algo né Então o que eu vou fazer Eu vou passar pra esses potes aqui Que eu já coloquei bastante dados Coloquei bem pequenininho Escrevi bem pequeno pra Pra ficar bem pequeno pra fazer E... Olha o meu coquetel malo tá ali Então vamos passar aqui pra dentro E... Deixa eu ir pro lado Isso aqui é o 1 A tampa aqui né Peraí Deixa eu ver Aí foi É muito pouco Não dá nem pra ver jogando direito Agora eu vou Tentar pegar isso aqui que eu Agora que eu ia fazer um starter Eu aproveitei pra pegar Um pouquinho Vou pegar a 10mm aqui Tem que pingar um pouquinho Tem que pingar um pouquinho Na hora que eu ia ir colocando 15 Pronto Opa Esquivinho aqui Esquivinho aqui Pronto galera Agora eu vou fazer Na verdade o poto é um pouco Grande né Porque Acho que eu vou deixar ele meio inclinado Porque assim não Não, também dá E... Vou fazer isso pra todos os outros tubos E fechou Nos vemos Na próxima Tapa desse starter Obrigado E galera Estamos aqui fazendo O nosso segundo step Do starter O primeiro step Faz já uns dias Uns 4, 5 dias Eu acho que foi 5ml 5 ou 10ml Não lembro agora exatamente Foi 10 Foi 10 É... E agora eu vou fazer o de 50 Pronto Vou dar 50 a viseira Aqui E realmente fazer com uma... Com as duas mãos somente Uma pessoa é complicada Fazer isso aqui pra todos A próxima etapa já vai ser maior Daí quando chegar na etapa de 1 litro Eu vou fazer uma contagem Na verdade pessoal Como... Mas eu vou fazer 20 litros Ou 25 Porque... Cadê? Nesse aqui também Vamos pôr 25 litros E fermentar em 5 Acho que não precisa fazer uma etapa de 1 litro Vamos fazer a etapa... Quando chegar na etapa de 500ml Que vai ser esse pote aqui A próxima vai ser agora de 50 Dá pra fazer na próxima A gente faz na próxima Já de 500ml E vamos fermentar o mostinho Vamos ver o que vai dar Se vai dar boa ou vai dar ruim